Sempre com a melhor informação, bitnoticias.com.br Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a BitCozinha. Hoje, sexta-feira, dá maldade, dia 24 de janeiro, agora são 7h16 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Hoje com a presença aqui da Dalila, malcriada, que tá aqui pentelhando aqui na minha bancada aqui. Olha só, mercado hoje sofre uma quedinha, uma quedinha considerável, são 226 bilhões de dólares, o valor de todas as criptomoedas aqui, com o Bitcoin caindo mais 2%. Ontem ele já tinha caído uns quase 3%, 2,70%, se eu não me engano. Hoje cai mais 2% e ele tá chegando aí a 8.300, a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Então, mercado valendo 226,8 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas é um volume bacana, são 90 bilhões de dólares, é bem acima da média, que aí gira em torno de 50, 60 bilhões. De dólares transacionados, reportados pelas próprias corretoras, e hoje 90 bilhões de dólares, não é o volume que a gente viu semana passada e retrasado e tal, mas é um volume bem importante. E a dominância do Bitcoin, acima de 65, né? Ontem tava 65 ponto alguma coisa, hoje 66,4. E aí o Bitcoin, ele recupera um pouquinho de dominância, que teve praticamente o final do ano passado inteiro em 68%. Por que que ele recupera essa dominância? Porque ele cai 2%, mas a gente vê aqui moedas caindo acima, né? Então você vê o Ethereum, a gente tá falando em dólar, tá? Essa planilha aqui, esse gráfico aqui, gráfico, essa tabela aqui, ela é dolarizada, tá? Então o Ethereum, o Bitcoin perde 2%, Ethereum perde quase 4%. Ripple quase 5%, Bitcoin Cash quase 10%, Bitcoin SV quase 8%, né? E por aí vai Stellar quase 7%, Cardano quase 5% aqui e tal. Então a gente vê as moedas caindo, tá? Então o Bitcoin nesse momento, 8.308 dólares, você lembra? A gente chegou a 9.200, se eu não me engano, sábado passado, sexta pra sábado a gente chegou em 9.200, agora a gente cai praticamente aí 900 dólares, 8.300 agora, agora somente no dia de hoje são 2% de queda, 1.92%, tá? Nos últimos 7 dias são mais de 6% de queda no valor do Bitcoin, beleza? Vamos botar aqui o dólar, tá? Então ele tá valendo agora praticamente 8.303, com o dólar custando bem carinho aqui, 4.17, Paulo Guedes, porra Paulo Guedes, para que esse negócio aí, hein? Beleza? Vamos mostrar aqui como estão as moedas no par Bitcoin. Então olha só, o Bitcoin caiu praticamente, quanto aqui? Quanto mesmo que a gente acabou de falar? 2%, né? 1.92% em dólar e agora a gente passa para as moedas em Bitcoin, tá? Então o que as moedas caíram em relação aos satoshis, né? Ao Bitcoin. Então Ethereum cai 2%, Ripple cai 3%, Bitcoin Trash cai 8%, Bitcoin SV cai quase 8% também, Litecoin cai 6% e os caem 2%, Binance Coin cai 1,5%, Stellar cai quase 6% aqui, Cardano cai quase 3,5% aqui e a gente vê, com exceção aqui da Unos, que subiu 4,5%, a gente vê praticamente... E a Cosmos subindo 1%, a gente vê aqui o Top 20 praticamente inteiro fechado abaixo da cotação de ontem, tá? Então a gente vê aqui muitas moedas caindo bastante, esse é o panorama do mercado de hoje. Em compensação, a gente vê com essa queda toda, né? A gente vê as corretoras, as principais corretoras, tendo um volume acima da média, né? Então a BitMEX tem 16% mais de volume transacionado na sua plataforma nas últimas 24 horas do que nas 24 horas anteriores, né? Então a BitMEX hoje negociando, né? Hoje não, nas últimas 24 horas negociando 2,3 bilhões de dólares. A Binance cresceu 15% no seu volume, um pouquinho abaixo de 1 bilhão, transacionando aqui 956,6 milhões de dólares. E a OKEX, que é a coreana, né? Não sei se ela é coreana, chinesa, eu acho que ela é coreana, tenho quase certeza que é coreana. Ela negocia aqui, ela transaciona aqui acima de 1 bilhão com crescimento de 7% nas últimas 24 horas. Então a gente tem a Huobi crescendo 11% também, HitBTC com os volumes feicão dela subindo 28%, Coinbase Pro também subindo 38% e só algumas, Upbit, Bithumb e Coinone transacionando abaixo das últimas 24 horas, tá? Pessoal, quero dar dois recados. O primeiro, esse aqui, ontem, pô, depois de, sei lá, dois anos, porque no começo do canal eu fazia os vídeos no carro, eu não tinha BitCozinha, então eu fazia os vídeos tudo no carro, no celular mesmo, tá? Fazia e já ocupava o vídeo. E ontem deu vontade, eu tava fazendo os negócios, deu vontade de falar sobre a sua corretora, né? Sobre você confiar na sua corretora, sobre a sua corretora estar saudável, sobre o mercado de criptoativos do ano passado, né? 2019, ter expurgado aí duas, três, quatro corretoras ou serviços de Bitcoin que eram claramente, hoje, pra gente pelo menos são, pra alguns já eram no passado, hoje já ficou claro que alguns são aí esquemas de scan, esquemas de, sei lá, de roubo de dinheiro da galera. Então, dá uma olhadinha, dá uma moral pra gente, porque hoje eu faço somente os vídeos aqui da BitCozinha, então, sobre o mercado de criptomoedas, que é esse que você está assistindo. Só que de vez em quando dá vontade de falar alguns assuntos que não necessariamente cabem nesse vídeo ou tomariam muito tempo, né? Então, esse aqui é um vídeo de 14 minutos que a gente fala sobre a sustentabilidade da sua corretora e mais ainda, a sustentabilidade de você deixar o seu dinheiro na custódia de terceiros, o que que isso pode ocorrer, tá? Então, eu vou deixar o link aqui, vai estar em algum lugar aqui, você dá uma olhadinha, dá uma moral pra nós, mas nem que seja pra dar um like lá e comentar um ponto, já ajuda a gente que, quando você faz isso, o YouTube vai subindo o vídeo pra outras pessoas, beleza? E outra coisa aqui, é isso aqui, ó, o nosso farejador Bitcoin, tá? Eu ia mostrar pra vocês uma pesquisa que a gente fez ontem, tá? Inclusive falando, porque o assunto era esse, era sobre volume de corretora, se o volume é verdadeiro, se não é. Infelizmente, a versão web, que é essa aqui que eu tô aqui, que você está vendo aqui agora, a versão web não suporta a enquete que eu fiz, mas pelo celular e pela versão desktop você consegue ver. Então, se você entrar aqui, arroba bitnada farejador bot, você vai receber informações 24 horas sobre compra, venda alta, baixa de Bitcoin sobre o mercado, e a gente fez essa pesquisa aqui duvidando um pouquinho, não duvidando, né? Na realidade, a gente não duvida de nada. A gente quer fazer uma pesquisa pra saber se corretoras que estão aqui no top 10 realmente elas podem ter esse volume ou se tem alguma coisa errada. Por exemplo, aqui desse top 10, aqui eu tô no Cointrader Monitor, né? Então ele fica monitorando as corretoras que mais tem volume. Então hoje, as três maiores por volume são mercado Bitcoin, nas últimas 24 horas transacionaram 250 Bitcoins, praticamente, a Bitpreço transacionou 76, e a Bitcoin Trade 64, vindo com a Foxbit 58. Eu acho que são as maiores do Brasil, pelo menos em volume, não acho que tenha alguma coisa errada. Mas aí a gente vê algumas corretoras que vêm chegando agora, já com 6% do market share, a gente vê outras aqui que, porra, ninguém sabe quem é, também com 6% do market share. Outras aqui também, que até ontem não faturavam nada, com 45 Bitcoins transacionados. Outras aqui que ninguém nunca ouviu falar, com 4,8% do market share, ou seja, de todas as corretoras, ela tem um volume de 4%, quase 5% aqui. Então, a gente fez uma pesquisa para ver se isso era verdade ou não. Infelizmente, eu não estou conseguindo mostrar aqui por essa versão web aqui, pelo navegador, mas eu já vou dar um spoiler aqui. As perguntas eram corretora A, corretora B, corretora C, corretora D. E nenhuma das alternativas. Se você já transacionou em alguma dessas, você clica lá na corretora, se foi na Nox, se foi na não sei o que, na Bitblue, se foi na CoinTrade CX, você marcaria. E nenhuma das corretoras, ou seja, a audiência que não conhece nenhuma das corretoras, está acima, está superando os 80%. Então, um grande indício aqui que o varejo, eu, você, não conhecemos corretoras que estão aqui no top 10. É estranho, é estranho. Então, eu vou convidar você para acessar o farejador Bitcoin. E, pô, responde essa pergunta aí para a gente. Isso é muito importante. Porque essa aqui eu vou chegar lá, eu vou chegar com o pé no peito nos caras, hein? Eu vou chegar com o pé no peito nos caras com a resposta disso aqui. Já deixo, vai dar, vai dar shabu, já deixo aí avisado que a tretinha da sexta-feira vai rolar. Não rolou, o pessoal conhece o Bitcoin, o mercado de Bitcoin como a quinta da treta, né? Que seria ontem. A quinta da treta vai virar a sexta da treta. Vamos lá. Bom, então, para você fazer acesso aqui ao farejador Bitcoin, arroba bitnada farejador bot, tá? Eu vou deixar o link, vai estar aqui na descrição. Você coloca na lupinha aqui do Telegram e pumba! Arroba bitnada farejador bot, você vai clicar aqui, ele vai confirmar se você é você, então você tem que deixar um e-mail válido e ele manda o link para você via e-mail bem tranquilo, tá? E obviamente, isso aqui é gratuito, arroba bitnada farejador bot. Falou? Deixa eu falar sobre algumas coisas aqui. Isso aqui é um artigo bem interessante, né? No dia de ontem, o Wikipedia, eles completaram seis milhões de artigos em inglês, tá? Isso aqui é um negócio avassalador, né? E eu vou falar por que eu estou falando do Wikipedia daqui a pouquinho. Porque é o seguinte, o Wikipedia, eu não sei vocês, mas praticamente toda, eu não vou dizer todo dia, mas praticamente toda semana eu faço alguma busca sobre matéria, sobre, sei lá, algum conceito, algum fundamento, alguma coisa muito escabrosa e vira e mexe, você procura no Google e você, invariavelmente, em algum momento você vai cair no Wikipedia. Então eu acho que toda a nossa audiência aqui, todo mundo que está assistindo a gente aqui, em algum momento já entrou no Wikipedia. E por que que o Wikipedia, eu estou falando do Wikipedia? Porque o Wikipedia e o Bitcoin, né? E o mercado de criptoativos, eles têm uma coisa bem comum, que é essa parada de ser open source, né? Open source, né? Código aberto. Essa parada de ser colaborativo. Então você pode ir lá e escrever um artigo, você pode alterar um artigo, você pode modificar um artigo, né? Então, sei lá, vai lá no Wikipedia e põe, sei lá, porra, bit nada. Não deve ter, né? Não deve ter. Mas você pode ir lá e fazer esse artigo e as pessoas podem entender o que que é, o que que não é. Então, não é a mesma coisa, não tem nada a ver com criptomoedas, mas a gente faz um paralelo aí da coisa, não vou dizer que é descentralizada, mas a coisa um pouco mais descentralizada, mais colaborativa, onde as pessoas têm a sua função aí e ajudam, tá? Só pra gente ter uma ideia, no ano, na última década, a maior enciclopédia que foi vendida no mundo é a Microsoft em carta. Eles têm, só pra gente ter, só pra ter um efeito de comparação, tá? Eles têm 42 mil artigos e é muita coisa, 42 mil artigos é muita coisa. O Wikipedia não tem 42 mil artigos em inglês, eles têm 6 milhões. É um absurdo, ou seja, é muita informação contida num lugar só. Obviamente, como ela é colaborativa, ou seja, é feita por pessoas, óbvio que tem artigos de sacanagem, sabe? Nego altera alguma coisa de propósito, é óbvio que tem, mas no geral, dá pra tirar bom proveito, é uma excelente ferramenta pra você começar um estudo. Pô, você não sabe nada, você vai saber sobre blockchain, você vai lá e digita, pô, ele vai te falar sobre bloco órfão, ele vai te falar sobre isso, sobre aquilo, já te dá uma ideia pra você ir buscar em outros lugares. Falou? O que mais que eu ia falar sobre isso? Só pra gente ter a noção da grandiosidade, em francês, cadê? Tá escrito aqui. Ó, em francês e alemão, eles têm praticamente a metade dos artigos em inglês, são 2.3 em francês e 2.1 milhões de artigos em alemão, ou seja, é um negócio muito legal, beleza? Deixa eu falar dessa matéria aqui que eu achei espetacular. Endereços com mais de um bitcoin crescem 11% aí nos últimos dias, semanas ou meses. Só pra gente entender, ontem a gente falou sobre você ter um bitcoin e eu acho que essa deveria ser a meta de todo bitcoiner, toda pessoa que tem um bitcoin, deveria ser a meta ter pelo menos um bitcoin, nem que seja ao longo da sua vida aí, tá? E é o seguinte, ainda, hoje ainda é possível comprar um bitcoin, são 36 mil reais quanto aqui, aqui embaixo aqui na Bitcoin Trade, 34.900, são praticamente 35 mil reais um bitcoin, ainda é possível ser comprado, quando essa merda aqui chegar a 100 mil dólares, 200 mil dólares, se é que vai chegar, estamos supondo, fica muito difícil você comprar um bitcoin inteiro, você não vai dar uma casa num bitcoin, fica difícil, e eu falei da meta das pessoas de terem um bitcoin, isso são apenas 21 milhões de unidades, e dessas 21 milhões de unidades, apenas 21 milhões de pessoas vão poder ao final da vida ter um bitcoin inteiro. Só que aqui, vai mostrar pra gente, e eu já tinha falado, se você que tá aqui na minha audiência ouvindo, ouvendo, se você tem mais do que um bitcoin, e tem muita gente que tem dezenas de bitcoin, que eu sei que assistem o BitNada, dezenas, centenas de bitcoins que assistem o BitNada aí, cada bitcoin que você tenha mais, você tirou o direito de uma pessoa ter no mundo um bitcoin, e aqui mostra que tem gente tirando muito mais do que uma pessoa, por exemplo, olha só, os endereços de pelo menos um bitcoin na carteira tem aumentado, e eles já estão em quase, essa linha azul aqui é em relação a 2017, é isso? Não, não é isso não, mas enfim, os endereços acima de um bitcoin estão em quase 800 mil endereços, pra ser mais exato, 784 mil endereços, esse volume, esse aumento é 11% em relação ao mesmo período do ano passado que tinham 707 mil endereços acima de um bitcoin, não para por aí, tá? Vamos olhar aqui, acima de 10 bitcoins são 160 mil carteiras, 160 mil carteiras tem acima de 10 bitcoins, tá? Outro aqui, acima de mil bitcoins, peraí, 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 deixa eu ver se eu não falei besteira, 160 mil carteiras, é isso aí, acima de mil bitcoins, sim, tem pessoas que tem acima de mil bitcoins, quem são os caras que estão comprando agora? Difícil, geralmente são os caras que começaram lá no Começão, tá? Ali, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 em diante, dificilmente, a não ser alguém que desembolsou muita grana pra entrar no mercado já meio em alta, né? Acho muito difícil que pessoas, deve ter acontecido, mas que pessoas tenham adquirido mais do que mil bitcoins pagando alto, sei lá, acima de, sei lá, 20 dólares, 30 dólares, é possível, mas acho difícil. A maioria dessas carteiras aqui são 2.250 carteiras, é isso? Não, na realidade, 1.650 carteiras, não, é isso aí, 2.100 carteiras, eram 1.650, e agora, são 2.100, tá? Então, pelo menos 2.100 carteiras tem acima de 1.000 bitcoins, falou? Então, tem grana no mundo, pessoal, tem grana no mundo. E acima de 10.000 bitcoins, a gente tem 120 carteiras, mas essas carteiras aqui, elas podem ser confundidas, porque, podem ser carteiras, hot wallets, ou hot wallets, não, cold wallets, da, de, de, de corretoras, né? Então, você pode pegar aí, sei lá, Binance, Bitfinex, caralho, tem mais de 100.000 bitcoins nessas corretoras, que é o que eles custodiam, né? Tem muito mais. Então, acima de 100.000, pode ser confundido. Então, é um, então assim, se a corretora for honesta, esses 100.000 bitcoins, não é da corretora, e sim da galera, né? Então, não dá pra, não dá pra, sei lá, botar na jogada aqui, que uma pessoa tem 120 mil, tem 100.000 bitcoins, tá? Que todos esses 120 endereços, de fato, são proprietários de 100.000 bitcoins, e sim da galera. Então, se você pegar as maiores carteiras hoje, Bitfinex, Binance, Bitmex, sei lá, que mais, Robi, todas elas tem acima de 100.000 bitcoins. Então, dessas 120, 120 carteiras aqui, na realidade, pelo menos umas 50 são de corretoras, tá? Corretoras grandes. Muito legal essa matéria, eu vou deixar o link aqui pra você dar uma olhada. Vamos falar mais uma aqui, Receita Federal permite fintechs recolham impostos em criptomoedas. Tem muito o que comentar, né? O que a gente comenta aqui é o seguinte, na hora de arrecadar, filho, se você quiser pagar com pinga, eles aceitam. O que você quiser pagar? Desde que pai, o governo é um bichão, é um dragão que não para de comer, é um gordão que não para de comer. O que for, é criptomoeda, é chaveiro, é pinga, é sucrilho, você paga o que você quiser o Estado. Você enfia na boca do político, ele aceita. É mais ou menos por aí, é o que a gente tinha pra falar, tá? Legal que assim, eles fazem essas resoluções muito rápido. Não, não, para receber é um giro muito rápido, eles delegam tudo muito rápido. Agora, ficou aí 5 anos, a CVN jogando para a Receita, a Receita jogando para o governo, o governo jogando para a CVN, para entender se Bitcoin era dinheiro, se é um valor imobiliário, se não é nada, se não é porra nenhuma, se é criptomoeda. Eles ficam jogando um para ninguém, que é a pica, mas na hora de receber, o tal goelão, ele vem com a goelona pesada aqui, né? Outra coisa aqui, reservas de Bitcoin na exchange de Poloniex estão caindo, tá? Uma pesquisa aqui, é, da Coinmetrics, tá? Eles estão mostrando aqui, que os usuários estão caindo, e as reservas de Bitcoin estão caindo. Então, cuidado pessoal, não deixa dinheiro na corretora. Mas Felipe, eu faço trade, como é que eu vou fazer trade na corretora, sem deixar na corretora? Beleza. Olha só, primeira coisa, quem faz trade, entende os riscos. O primeiro risco, que é de todos os mercados, que é você fazer uma merda e perder seu dinheiro, tá? Então, precisa ter manejo de risco, uma série de coisas, mas enfim, esse é o primeiro risco. No caso de criptomoedas, que é diferente de outros mercados, a gente tem um segundo risco, que é o risco do roubo, falência, insolvência, incompetência, hacker, etc, 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 tá? Então assim, eu deixo de fazer trade na corretora? Não, eu faço na Binance. Dalila, vai pra lá, vai. Eu faço trade na Binance. só que assim, eu faço com que porcentagem do meu capital? Porra, é 90%, é 100% do meu capital? Óbvio que não. Meu capital, ele fica protegido nas minhas wallets, tá? Então, elas ficam espalhadas aí, escondidas e tal, multiassinada, hard wallet, tem um monte de paradinha aí que a gente faz pra se proteger. Já, pra fazer trade, porra, eu separo um percentual baixo do meu capital. Então, eu tô falando, sei lá, coisa de 10%, 15%. Então, se por acaso, eu tomar um cambau da corretora, vamos supor que a Binance amanhã, porra, faliu, quebrou, roubou todo mundo. Cara, 15% vai doer o coração, claro que vai, mas não é todo o meu capital. Então, eu entendo o risco de deixar ali 10%, 15% na corretora, que eu confio um pouquinho mais do que a média, não tô dizendo que é a melhor, mas que na média me parece um pouquinho melhor que a maioria, e eu deixo com essa corretora o suficiente pra eu fazer trade. Momentos, por exemplo, quando eu vou viajar, fui viajar o ano passado, eu fiquei um mês fora praticamente, eu saco tudo, saco tudo, deixo na minha carteira, não vou fazer trade, não, saco tudo, deixo pra minha carteira. Quando eu volto, voltei a fazer trade, pumba, põe lá de volta 10%, 15%, 12%, sei lá quanto que tá, e vou fazendo trade com esse valor, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento, só que eu entendo o risco, eu entendo que eu tô arriscando fazendo trade que eu posso perder por incompetência, sei lá, tomar uma violinada do mercado, alavancar e me foder, eu entendo, e esse é o pior risco, mais do que eu perder, porque, porra, eu faço um controle de risco legal, então, as minhas perdas, elas são mínimas, elas são calculadas, enfim, mas o maior risco hoje é a corretora simplesmente sumir, ser hackeada, ficar insolvente, falir, etc, tá? Então, mais ou menos por aí, quer fazer seu trade? Show de bola, show de bola, entenda os riscos, faça seu controle de risco, e deixe a grande maioria na sua carteira. Agora, esse percentual que eu falei de 10%, 15%, ele é muito variável de pessoa pra pessoa, por exemplo, se você tem 100 reais, seu capital total em Bitcoin é 100 reais, não dá pra você fazer com 10%, você não vai fazer 10 reais de trade, né? Primeiro que, porra, nem a corretora aceita uma ordem pequena dessa, a Binance acho que nem aceita, acho que são acima de 8 dólares, sei lá, se mudou. Agora, se você tem, porra, 2 milhões de reais, você não vai fazer trade com 10%, não vai fazer com 200 mil, 15%, não vai fazer com 300 mil, 300 mil de trade, porra, é muita coisa, não é? Eu entendo que é muita coisa, cada um, cada um. Então, assim, o cara que tem 20 milhões, não vai fazer com 2 milhões de trade, a banca é moldada de pessoa pra pessoa, e de necessidade pra necessidade, beleza? Mesmo porque melhor do que ter lucros grandes, é melhor ter lucros consistentes, eu prefiro lucros consistentes, falou? E outra notícia aqui, Pornhub passa a aceitar Tether como forma de pagamento, o que que é a Pornhub? É, os doidão sabem, as meninas talvez não saibam, mas os doidão aí tudo sabe, que é o site de entretenimento adulto masculino, tá feminino também, tá tudo em casa também, e agora eles estão aceitando Tether, tá? Ou seja, é um site pornô aceitando um scan, que maravilha, né? Um scan do scan, e aí eles estão usando o Tether pela carteira Tronlink, a carteira nativa da Tron, etc, 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 e o Justin Sun, ele diz o seguinte, que a ideia é tirar meios de pagamento centralizados, olha só, aspas pra ele, tá? Aspas, brilhante maneira de apoiar vítimas de plataformas de pagamento centralizados, como o PayPal, falou? Então, esse é mais ou menos o panorama cripto, das últimas 24 horas, e você doidão aí que tá cheio do Tether, não sabe o que faz, vai pagar as meninas lá pra ver os peitinhos, falou? Olha só, você pediu, e a gente acatou, a partir do mês que vem, não sei qual data, provavelmente meio do mês, sei lá, vamos abrir, enfim, novas vagas pro grupo de sinais BitNada, tá? O que que é o grupo de sinais BitNada? A gente dá entradas e saídas, né? em moedas e criptoativos e dólar e tal, 24 horas por dia, de acordo com as oportunidades do mercado, de forma automatizada. É o primeiro grupo de sinais do Brasil que faz isso de forma automatizada. A gente deve ser o grupo de sinais do mundo que mais mandou sinais. Só pra você ter noção, o ano passado, o ano de 2019, foram mais de 9 mil sinais. Não é mentira, são 9 mil sinais. Quem tá nos grupos aí do BitNada sabe que é verdade. Foram mais de 9 mil sinais de janeiro a dezembro. A nossa média é de 65% de acerto e o nosso lucro médio por operação é alguma coisa entre 1,8% e 1,9% por trade, falou? Então é bastante coisa, é o maior grupo do Brasil. O ano passado a gente abriu o grupo, apenas em janeiro, fevereiro, ou fevereiro, março, sei lá, e depois do BitSampa que foi em setembro. Foram apenas 15 dias em cada abertura de carrinho aí e a gente aí ainda é o maior grupo do Brasil, mesmo com praticamente o ano inteiro com vagas fechadas aí, tá? Então a gente vai começar novas vagas, vai abrir novas vagas e obviamente elas são limitadas. Obviamente a gente vai fechar o carrinho quando as vagas que a gente almeja forem atingidas e pra você fazer parte, não deixa pra depois porque a próxima abertura de carrinho vai saber se ainda é em 2020, tá? Você deixa o seu e-mail aqui, bitnada.com.br barra sinais, o link vai estar aqui embaixo. bitnada.com.br barra sinais, bota seu e-mail aqui, a gente vai te chamar assim que as vagas forem abertas, que vai ser agora mês que vem, tá? Fevereiro, antes do Carnaval, mas não vai ser agora na primeira semana não, provavelmente na segunda pro meio do mês. Falou? bitnada.com.br barra sinais, você vai ser muito bem-vindo, vai ser o segundo ano, inclusive amanhã o canal faz dois anos de aniversário, dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, aniversário mais importante, São Paulo que se foda, né? Tô brincando, adoro, amo São Paulo, inclusive amanhã eu vou pra São Paulo, né? Aniversário do Bitnada, dois aninhos de canal, de muita groselha, foram mais de 2 milhões e meio de views, infelizmente tive que apagar por conta do YouTube, mas foram mais de 2 milhões e meio de views e eu agradeço demais vocês aí, beleza? Então deixa eu passar aqui pra tela de encerramento, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, ajuda a nós aí, bom fim de semana, feliz aniversário pro canal Bitnada amanhã e é nóis, obrigado, até segunda-feira, tchau, tchau. Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias, bitnoticias.com.br, acessa aí.